Olá, sou Eduardo Carvalho, acadêmico da turma 8765, com a doutora Sandra Domingues Pereira. Vou estar apresentando aqui o meu trabalho, e nós escolhemos o tema Escultura e Modelagem, no período renascentista. O tema gerador é a metodologia do ensino das artes e a tridimensionalidade. Bom, eu vou estar explicando como foi feito todo esse processo, aqui está o meu trabalho já concluído, e vou estar explicando como foi produzido desde o começo, desde a base, desde a modelagem, até chegar a esse processo final. Bom, então no primeiro passo foi imprimir as imagens fatiadas, que foi no formato 3D, eu usei um aplicativo, e imprimir as imagens fatiadas no formato 3D. Depois, peguei essas imagens, recortei, e coloquei sobre o isopor, e recortei em volta também do isopor, dando essas fatias, essas camadas aí. Logo após, comecei a colar com cola de isopor, então utilizei a cola e isopor, então esses são alguns dos materiais, estilete, caneta, para poder estar marcando as peças, para não estar perdidas depois, porque elas se misturam, a quantidade é muito grande. Então, utilizei alfinetes também, cola, descolar, e comecei a colar e cola para papel mesmo. Algumas partes estavam descoladas, as vêm separadas. Aí já está o processo, né, já toda colada, já tem que ter um pedacinho de massinha, porque logo em seguida já começa esse processo da modelagem. Aí eu vou começar a acrescentar massinhas, né, porque aí já vai ganhar a forma. Veja só, aqui já está um processo bem avançado aí, né, da massinha, já está quase cobrindo todo o isopor. É claro que aí eu vou dando um acabamento depois, mas aí é só na base da mão mesmo, né, a mão é a melhor ferramenta aí nessa ocasião. E aí vai colocando os alfinetes, porque senão a massinha não para. Aí já coloquei a massinha em toda a parte, né, e daí eu comecei então a passar algumas outras ferramentas, né, próprias para a escultura, para a modelagem. Aí eu comecei a dar o acabamento, né, modelando o olho, a boca, alisando o rosto, até ficar nesse ponto final. Aí está o ponto final, o acabamento, né, você pode perceber que está toda lisa, aí já está o busto completo. Usei um suporte aí, né, por base, e aqui chegou a parte onde já começa o início com o gesso, né. Então tem essas latinhas que foram recortadas e fixadas aos lados para poder fazer a base, né. Então antes de fazer a base, a gente sempre dá uma camada com o gesso, com corante azul, porque depois fica o limite ali onde a gente vai cavar depois, né, com o martelo e a talhadeira também. Então aqui já está dando uma camada, né, com o gesso azul, porque ali está a divisa para o gesso depois, né, para a matriz, vai ser formada a matriz. Aí já está a forma, né, de uma parte, pode observar que tem uma parte azul que ainda não foi completa, né. Logo em seguida já vai ser feito esse processo também. Então nesse processo a gente utiliza a juta, que ela ajuda a ficar mais forte, né, a forma, para que depois, quando for retirar esse processo, não venha quebrar, né. Então a gente utiliza muita juta para ficar forte o gesso, né. Então esse é o processo da forma, né, para que a gente possa encher de gesso depois e ficar firme, né. Aí está já o processo de retiramento dessa forma. Então veja onde foi a parte azul, ali era para separar, né, o gesso interno do gesso externo da forma, né. E aí fica nesse formato. Então aí eu estou tirando, né, alguns excessos, né, de gesso, porque ela não sai por completo, sai alguns pedaços assim, né. Então utilizei aí um formão pequeno, né, um martelinho de borracha para retirar. Então esses são alguns dos materiais também. E está aí a obra completa, né. Ainda estava faltando retirar alguns tecidos azuis ainda, né. Mas gostei do resultado. Para mim foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Gostei muito e vou estar reproduzindo novos trabalhos assim. É uma experiência muito fantástica. Teve algumas partes que quebrou, né, mas eu gostei muito. Consegui recuperar de uma outra mão e ficou excelente. Espero que tenha gostado.